Agora aí! Por que eu estouionando? Aparece-lhe o sozinho? Esta durar número 2, Unha Alice Guilherme, Patrícia, 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 Cristina, Calçado, Loja Bela, Estética e Esteticista, Mariana Moraes, Alessandra Florencio, Dereza Estética, Marina Florencio, Patrícia da Corótica, Prisma, Acessórios, Luma Bolsa, Vestido, Sonho das Noivas, Ana Carolina Camargo! Ky ohnalia, Vestido, vamos lá Lumału, Vestido, Vestido, gamla Anunciilla, Sampai, vistido, hunsía, maténdaaaa A CANDIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O seu de ouro é o meu lado O seu de ouro é o meu lado O seu de ouro é o meu lado Candidária do outro cabelo incrível na beleza Maquiagem do Unha Floravante Traje assunto das noivas Na pastalela, Carmelha Evelyn Maquiagem do Unha Floravante O seu nome Que você quer dizer Melhor Música Para seguir, a caixada do convidoso foi maquiada por Erika Alves Patrocinada pelo supermercado do Maldinho e MC de Equipos Com vocês, Caroline Martini Música 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 A próxima candidata é o Zunia Francieli Santíssimo Cabelo Diego Redo Ascini Maquiagem escuta o Catiely Maldinho Patrocinada por barca e discaria Tocque Milão Traje Sumo das Noites Música 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 Vamos lá. 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 E agora a gente foi gerada para uma última conferência, já que as notas foram contabilizadas para uma, se houver alguma dúvida assim, elas vão passar todas juntas para a última olhada do jurado. Com vocês, para os aplausos do público presente, as 18 milidades ao título de Miss Arthur Nogueira 2023. Vamos aplaudir a gente, pessoal. A gente foi gerada para um professor, já que as notas foram contas. A gente foi gerada para uma, se houver alguma dúvida. O seu poder Amor de chão Amor de chão Gostou, não gosta O meu amor Amor de chão Amor de chão Amor de chão Amor de chão Abertura 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 Uma salva de palmas aos assistidores e candidatos ao Miss Universo A Tua Ordeira 2023 A nossa assistente Paul Marina vai passar recolhendo a fecha de giratos Enquanto isso eu vou conversar com uma querida Miss Eu vou chamá-la aqui comigo Ela de brilhou em 2018 num concurso que foi formado online um concurso que foi feito na internet feito com a cirurgia de portão e é isso, ela recebia o seu título em 2018 e jamais imaginaria que uma pandemia entraria pela frente e ela fosse reinar por nada mais, nada menos do que 5 anos, esse aqui minha querida Misa Azul Vieira 2018 Beatriz Fernanda e é vamos assistir a um vídeo só para recordar como foi a sua formação, vamos lá já que você vai passar na minha aí vai a pista do Nogueira depois de 2018 é Petriz Fernanda tchau 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 Eu gostaria de agradecer todo mundo, me dando apoio e me motivando todos esses anos. E pode ter certeza, eles estão comprometidos, me dedicaram 100% para apresentar muito bem aqui no dia 1º de setembro. E conto muito com a torcida de vocês, com a energia positiva e, se Deus quiser, estaremos fechados químicos sem foco. Vamos aplaudir Beatriz Fernanda! Bia, você participou da seletiva. Infelizmente, não deu certo, não foi top 20, mas creio que tenha sido um grande aprendizado, né? Sim, com certeza. Eu costumo dizer que o Exército de Bebeira me abriu muitas portas e participado, estamos juntos, eu tenho muito sorteado, mas não estamos de PC, e ela vai ser muito grande e vai voltar de volta a todos. Me conta como é reinar com você em torno, você não esperava com essa, né? Não, mas eu costumo brincar que tem um ano de recreativa, porque quem não me conhece, eu conheço que fiz o Exército de Bebeira quatro vezes. Para mim, eu consegui conquistar o título em um ano de 20. Em um ano de 20. E nesses cinco anos que você reinou, você aproveitou bem, né? Você representou o nosso pai em São Paulo e alguns conquistos internacionais. Quais foram esses, Bia? Foi a partir do Lizard de Magueira, que me trouxe uma desigualdade. Eu fui consagrada nas Beleza, no interior de São Paulo, no meu concurso nacional. Fiquei em décimo terceiro ano. Assim, me surgiu com o Enchi, que representou o Brasil, com o Adolfo The World, em janeiro de 2020, no Egito. No Egito? Você foi para o Egito? Sim, foi durante 20 dias. E teve outra experiência internacional também, não? Sim, ia acontecer, mas devido à pandemia, foi promulgada e ainda não aconteceu. A gente pensava. Qual seria? Estudante de Ernest.com.br Nossa, vamos aplaudir a Bia, gente. É uma Bia Internacional. Bia, nova equipe, formando novas profissões, só temos a agradecer a você. Uma miss exemplar, esperamos que a próxima miss que ele entrou hoje seja tão exemplar quanto a você. E leva pra você pra casa. Essa impressinha de presente, tá bom? Ó, ó. Aqui, ó. A miss que ele entrou por 5 anos e nunca deixou de brilhar. Bia, Feliz Fernanda. Daqui a pouco você volta, pode ser de cima e despedida. Eu queria convidar a Mariana no dedo, que eu queria ajudar agora, Mariana. Bom, Mariana, meu Deus, eu queria... Daqui a Mariana... E aí...